É o sertão, é o sertão, sertão em festa Arimatea no comando, que beleza É o sertão, é o sertão, sertão em festa Tocar conversa e muita moda sertaneja Alô amigos, alô Berlândia, alô Brasil, alô mundo Estão chegando com mais um programa Sertão em Festa Pra matar a saudade de todos vocês, nós vamos trazer moda de muitos anos atrás E vamos começar com ele, o nosso grande amigo Um dos melhores acordeonistas de Berlândia, hoje na atualidade Ele era pequenininho, começou aqui no Sertão em Festa Vou mostrar pra vocês o Lucas José E vamos começar com ele, o nosso grande amigo E vamos começar com ele, o nosso grande amigo Música Música Eita moçada, Lucas José, esse é o filho do Zé do Brejo O Zé do Brejo é parceirão de futebol Mandar um abraço ao nosso amigo do futebol lá da quadra do Tute Segunda e quinta-feira, às 7 horas da noite Nós estamos lá jogando uma bolinha, aquele futebolzinho gostoso Bem apaixonado O Zé do Brejo é o rei das canetas Luquim, vamos cantar mais uma moda? Deixa cair mais uma com ele aqui Lucas José Nosser, tamo em festa! Música 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 É isso aí moçada É o programa Sertã em festa Nós mostramos pra vocês Lucas José E agora nós vamos trazer pra animar a nossa festa Cantar bonito, cantar apaixonado Arimatea A mulher brigou comigo e foi chutando o meu traseiro Disse que não tô com nada Porque não tenho dinheiro Nossa vida é desse jeito E não tem como mudar Ela me bate de dia Mas de noite quer me amar Ela é charmosa Muito linda Gostosinha De dia Brigar comigo Mas a noite Meu amigo A gente dorme de conchinha Ela é charmosa Muito linda Gostosinha De dia Brigar comigo Mas a noite Meu amigo A gente dorme de conchinha Música A mulher brigar comigo Eu já tô acostumado Mas se eu tá no meu traseiro Já é um caso isolado Brincadeira tem limite Tô ficando chateado Cada vez que ela me bate Mas eu fico apaixonado Ela é charmosa Muito linda Gostosinha De dia Brigar comigo Mas a noite Meu amigo A gente dorme de conchinha Ela é charmosa Ela é charmosa Muito linda Gostosinha De dia Brigar comigo Mas a noite Meu amigo A gente dorme de conchinha Música O amor fala mais alto Manda no meu coração Ela me bate Me xinga Mas depois pede perdão Eu não sei o que fazer Tô morrendo de paixão O amor dessa mulher É a minha perdição Ela é charmosa Muito linda Gostosinha De dia Brigar comigo Mas a noite Meu amigo A gente dorme de conchinha Ela é charmosa Muito linda Gostosinha De dia Brigar comigo Mas a noite Meu amigo A gente dorme de conchinha É isso aí moçada Vocês curtiram aqui no Cera Tem festa Arém Maté Agora nós vamos trazer Pra cantar bonito Apaixonado Aqui no Cera Tem festa Matando saudade O nosso amigo Danilo Vieira Sempre que ponteio a minha viola Faço questão de levantar minha bandeira Em homenagem aos caboclos do sertão Que representa a nossa classe violeira Antigamente nem sonho a gente via Doutor formado Professor de faculdade Admitir ser filho do interior Valorizar um matuto trabalhador Que nunca teve expressão de liberdade Hoje as canções falam por muitas pessoas E eu me orgulho por ser assim desse jeito Levando histórias de amor que ninguém contou Sou feliz levando a vida com a viola no peito Ai, ai, ai Sou sertanejo e passo questão de falar Tem gente que fala que eu sou bicho do mato Mas no fundo o seu desejo é estar no meu lugar Ai, ai, ai Sou sertanejo e faço questão de falar Tem gente que fala que eu sou bicho do mato Mas no fundo o seu desejo é estar no meu lugar Antigamente eram chamados de caipira A canção sertaneja não tinha valor Com sua força rompeu todas as barreiras Graças a Deus hoje não tem raça e nem cor Até crianças hoje em rodas de viola A gente vê por todo o nosso país Abrindo o coração e soltando a voz Mantendo a tradição da nossa moda raiz Temos daqueles que tem o dom de cantar De contemplar uma noite em luarada De acordar ouvindo o toque de um berrante Um carro de boi cantando na poeira da estrada Ai, 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 ai A natureza é a minha inspiração Este poema eu fiz namorando a lua E as estrelas representam cada violeiro bom Ai, ai, ai A natureza é a minha inspiração Este poema eu fiz namorando a lua E as estrelas representam cada violeiro bom Danilo Vieira Vem de longe pra cantar aqui no Certo Tá em festa, acabou bom demais Canta bonito, canta apaixonado e faz ao vivo Deixa cair mais um com ele Em seguida nós vamos pro nosso apoio cultural Tudo que ele viveu Ele aprendeu com ela Ele não mandava nada Quem mandava era ela Comigo foi diferente Comigo não foi igual Era eu que mandava nela E ela passava mal Não saia com os amigos Porque ela não deixava Eu saia toda noite E a minha ficava em casa Larga dessa mulher louco Larga desse tribo puro E vamos beber cerveja O uísque truco no banco Vamos sair pra gandaia Sem ter hora pra voltar De boteco em boteco Tocar viola e cantar Tudo que ele viveu Ele aprendeu com ela Ele não mandava nada Quem mandava era ela Comigo foi diferente Comigo não foi igual Era eu que mandava Era eu que mandava nela E ela passava mal Não saia com os amigos Porque ela não deixava Eu saia toda noite E ela ficava em casa Larga dessa mulher logo Larga desse tribo puro E vamos beber cerveja O uísque pinga no bambu Vamos sair pra gandaia Sem ter hora pra voltar De boteco em boteco Tocar viola e cantar É o sertão, é o sertão, sertão em festa Arimatea no comando, que beleza É o sertão, é o sertão, sertão em festa Tocar conversa e muita moda sertaneja É isso aí moçada Estamos voltando Nosso apoio cultural E vamos trazer pra vocês Pra enriquecer o sertão Pra cantar bonita e apaixonada Aqui na nossa festa O nosso amigo Ferreira Júnior Olhando nos teus olhos Eu percebo que você Tem alguma coisa Para me dizer Tá escrito nos teus olhos Não precisa dizer nada Que você não me esqueceu É por mim apaixonada Não faça mistério Eu já percebi E se seu olhar Quer voltar pra mim No jogo do amor A gente batou Porque meu amor Não acabou Eu ainda te amo Em sonho espero Nada mudou Volte que eu ainda te quero Eu ainda te amo Faz um papo pra nós dois Me liga, me chama Diz que me ama Me dá seu amor Tá escrito nos teus olhos Não precisa dizer nada Que você não me esquecer Que você não me esqueceu É por mim apaixonada Não faça mistério Não faça mistério Não faça mistério Eu já percebi Diz que me ama Diz que me ama Diz que me ama Me dá seu amor Eu ainda te amo Nem sonho, nem sonho Nem sonho te espero Nada mudou Nada mudou Volte que eu ainda te quero Eu ainda te amo Faz um papo pra nós dois Me liga, me chama Me liga, me chama Diz que me ama Pessoal do Luizote Freitas Nosso abraço Pessoal do Custódio Pereira Também um grande abraço Pra vocês E essa música com ele Ferreira Júnior Samponeiro Samponeiro puxa o fole Faz a sanfona chorar Põe a lenha na foleira Deixa o fogo levantar O forró é coisa nossa Igual cana e café Se espalhou pelo Brasil É forró que o povo quer Vem cá, meu dengo Vem comigo, vem dançar Vem em mim que tô facente Cheio de amor pra dar Vem cá, meu dengo Vem comigo, vem dançar Vem em mim que tô facente Cheio de amor pra dar Curto o rock sertanejo Samba, salsa, baneirão Faz o forró virou mania O dadinho é muito bom Bate coxa, rara coxa Mexe, mexe sem parar Vamos cair na folia Quero ver sua pinga Vem cá, meu dengo Vem comigo, vem dançar Vem em mim que tô facente Vem em mim que tô facente Cheio de amor pra dar Vem cá, meu dengo Vem comigo, vem dançar Vem em mim que tô facente Cheio de amor pra dar Esse forró Esse forró tá muito bom De fora não vou ficar Quem não dança Se balança Mexendo pra lá pra cá Vem, meu dengo Vem dançar Vem me fazer um xodó E hoje eu quero amanhecer Na folia do forró Vem cá, meu dengo Vem comigo, vem dançar Vem em mim que tô facente Cheio de amor pra dar Vem cá, meu dengo Vem comigo, vem dançar Vem em mim que tô facente Cheio de amor pra dar Esse forró tá muito bom De fora não vou ficar Quem não dança Se balança Mexendo pra lá pra cá Vem, meu dengo Vem dançar Vem me fazer um xodó E hoje eu quero amanhecer Na folia do forró Vem cá, meu dengo Vem comigo, vem dançar Vem em mim que tô facente Cheio de amor pra dar Vem cá, meu dengo Vem comigo, vem dançar Vem em mim que tô facente Cheio de amor pra dar Vem cá, meu dengo Vem comigo, vem dançar Vem em mim que tô facente Cheio de amor pra dar Vem cá, meu dengo Vem comigo, vem dançar Vem em mim que tô facente Cheio de amor pra dar Eita coisa boa Ferreira Júnior aqui no programa Sertão em Festa E nós vamos continuar o programa de hoje com eles Os nossos amigos Paulo César e Gabriel Vem cá, meu dengo Vem cá, meu dengo Sou igual ao sábio Quando canto é só tristeza Desde o lugar onde ele está Nesta viola Canto e chamo de verdade Cada atuada Representa uma saudade Eu nasci Eu nasci naquela serra Num banchinho Beira-chão Todo cheio de buraco Onde a lua faz farão Quando chega a madrugada Lá no mar Tua passarada Principia um barulhão Nesta viola Canto e chamo de verdade Nesta viola Cada atuada Cada atuada Representa uma saudade Lá no mato Tudo é triste Desde o jeito de falar Pois o jeca Quando canta Dá vontade de chorar E o choro que vai caindo Devagar vai se sumindo Como as águas vão pro mar E o choro que vai caindo Devagar vai se sumindo Como as águas vão pro mar Aí ó Paulo César e Gabriel Canta bonito Canta apaixonado Merece cantar mais um aqui no Sertão em Festa Palavras de amor Jogadas ao vento Sua imagem Não sai do meu pensamento Ninguém me tira Você é minha vida Você é minha vida Vê se volta correndo pra mim Sem você eu não duro direito Quero estar ao seu lado E ouvir de você Te amo de qualquer jeito Palavras de amor Jogadas ao vento Jogadas ao vento Sua imagem Não sai do meu pensamento Ninguém me tira esta dor Nem as marcas do tempo O que me falta é coragem Pra dizer a verdade E enfrentar o momento Só queria dizer Só queria dizer pra você Que te amo E não vejo saída Nosso caso é marcado Nosso amor é jurado Você é minha vida Vê se volta correndo pra mim Sem você eu não duro direito Quero estar em seus braços Se ouvir de você Te amo de qualquer jeito Eita coisa boa É o programa Serta em Festa E vocês curtiram aí Os nossos amigos Paulo César e Gabriel Eu quero trazer agora Pra cantar Pra tocar aliás Aqui no Serta em Festa Uma safoneira nordestina Eita toca bonito Toca apaixonada É a minha amiga Samara Deixa eu cair o Dieguinho Vamos Vamos Amém. 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 Lá no lar do idoso E aí a gente cantava com esse forrozão bem apaixonado E aí os velhinhos falavam Olha Matê, toca mais devagar um pouquinho Tá muito ligeiro Aí eu peguei e fiz essa música aí assim Bem lentazinha, bem gostosa E quero oferecer pra todo o pessoal da terceira idade Aqui de Uberlândia, todo o Brasil Todo mundo que assiste o programa através da internet Essa foi feita especial pra você da terceira idade Ninguém é obrigado Agora o programa Sertã e Festa continua de moda Vamos trazer pra enriquecer o nosso sertão Eles que cantam bonito Canta apaixonado demais Lucas e Humberto É o sertão, é o sertão, sertão em festa Arimatea no comando, que beleza É o sertão, é o sertão, sertão em festa Tocar conversa e muita moda sertaneja É isso aí meus amigos É o programa Sertã em Festa E você pode assistir o nosso programa através do nosso site www.sertãenfesta.com.br Curta o nosso programa Deixa aquele joinha lá pra nós Pra gente ficar satisfeito Toda hora que você vai lá ver um joinha A gente acha tão bom Então dá um joinha pra nós aí Você que tá curtindo o programa Sertã em Festa É, a gente fica feliz da conta E eu quero trazer pra cantar bonito Cantar apaixonado aqui no nosso sertão Com elas, o cardápio musical Difícil é viver sem teu amor Eu era tão feliz junto contigo E há sempre alguma coisa que me faz lembrar nós dois Despertando em mim a saudade No rádio eu escuto uma canção Alguém está dizendo I love you baby Me faz lembrar você Gastando todo o meu em vez Só pra te dizer Eu te amo Eu tido falta de você Mas não perdi Ainda a esperança Te deixo Volto o seu amor Eu continuo Te amando Demais Te amar é tão bom Tão bom Tão bom Te amar é tão bom Tão bom Tão bom Confesso que tentei Te esquecer Saindo com alguém Mas foi útil Ninguém tem o seu jeito Teus carinhos Teu calor Só você amou Me entendi No rádio No rádio eu escuto uma canção Alguém está dizendo I love you baby E eu queria tanto nesse instante ter você Só pra te dizer Eu te amo Eu sinto falta de você Mas não perdi Mas não perdi Ainda a esperança De ter de volta o seu amor Eu continuo Te amando Demais Te amar é tão bom Tão bom Tão bom Te amar é tão bom Tão bom Tão bom Eu sinto falta de você Eu sinto falta de você Mas não perdi Ainda a esperança De ter de volta o seu amor Eu continuo Eu continuo Te amando Demais Te amar é tão bom Tão bom É isso aí moça Deu cardápio musical aqui no Sertã em Festa Canta bonito, canta apaixonado E merece cantar mais um Deixa cair Dieguinho Vem cá menino Vem me dar um beijo Vem cá moreno Vem me chamegar Me deixa tanta cheia de desejo Sua pele é tão macia Me faz delirar Vem cá menino Vem me dar um beijo Vem cá moreno Vem me chamegar Me deixa tanta cheia de desejo Sua pele é tão macia Me faz delirar Só de sentir que ele está chegando Sinto pulsar no meu coração Se ele bate perdendo o compasso É sinal que eu esperava pra correr então E vou correndo fundo em teus braços Te dou um abraço Que carinho bom Nesse momento Nesse momento é que eu me desfaço Não consigo nem falar e só Te peço então Nesse momento é que eu me desfaço Não consigo nem falar e só Te peço então Vem cá menino Vem me dar um beijo Vem cá moreno Vem me chamegar Me deixa tanta cheia de desejo Sua pele é tão macia Me faz delirar Vem cá menino Vem me dar um beijo Vem cá moreno Vem me chamegar Me deixa tanta cheia de desejo Sua pele é tão macia Me faz delirar Só de sentir que ele está chegando Sigo que eu sinto o meu coração Se ele bate perdendo o compasso É sinal que eu esperava pra correr então E vou correndo fundo em teus braços Te dou um abraço Que carinho bom Nesse momento é que eu me desfaço Não consigo nem falar e só Te peço então Nesse momento é que eu me desfaço Não consigo nem falar e só Te peço então Vem cá menino Vem me dar um beijo Vem cá moreno Vem me chamegar Me deixa tanta cheia de desejo Sua pele é tão macia Me faz delirar Vem cá menino Vem me dar um beijo Vem cá moreno Vem me chamegar Me deixa tanta cheia de desejo Sua pele é tão macia Me faz delirar Vem cá menino Vem me dar um beijo Vem cá moreno Vem me chamegar Me deixa tanta cheia de desejo Sua pele é tão macia Me faz delirar Aí moçada É muita moda e pouca conversa Curtimos aí o cardápio musical Nós agora vamos trazer Para cantar bonito Aqui no nosso certo A dupla não está junto mais Agora já está em outra formação João Carlos e Dorison Outra vez Mesa de dar Coração a soluçar Tô tentando te esquecer Outra vez Outra vez homem sem rumbo Eu não sei se me acostumo Minha vida sem você Madrugada, noite afora A lua foi embora E eu estou aqui No meu carro sou ligado Sou mais um apaixonado Sem saber pra onde Pra onde é que eu vou Me diz aí Pra onde é que eu vou Que devo seguir Pra onde é que eu vou Com essa paixão Pra onde é que eu vou Com a solidão Outra vez Mesa de bar Coração a soluçar Tô tentando te esquecer Outra vez Outra vez homem sem rumbo Eu não sei se me acostumo Minha vida sem você Madrugada, noite afora A lua foi embora E eu estou aqui No meu carro sou ligado Sou mais um apaixonado Sem saber pra onde Pra onde é que eu vou Me diz aí Pra onde é que eu vou Que devo seguir Pra onde é que eu vou Com essa paixão Pra onde é que eu vou Com a solidão João Carlos e Dorison Aqui no Sertão em festa Deixa eu cair mais um Coelhos Dieguinho Tchau 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 Eu quero viver Sem ter a certeza De que mais errei Por amar demais Perdi minha paz E hoje nem sei Se é melhor assim Se foi bom pra mim Gostar de você Por amar demais Fiquei desse jeito Carrego comigo Essa dor do peito Mais uma vez Abraçado ao travesseio Começo a chorar Deixo a porta aberta Pra você entrar Você pode vir Quando você quiser Mas o dia que você Quiser ir embora Se você achar Que chegou a hora Você pode fazer O que você quiser Você pode vir Você pode vir Você pode vir Eu quero viver sem ter a certeza de que mais errei Por amar demais perdi minha paz e hoje nem sei Se é melhor assim, se foi bom pra mim gostar de você Por amar demais fiquei desse jeito, carrego comigo essa dor do teu Mais uma vez Abraçado ao travesseiro, começo a chorar, deixo a porta aberta pra você entrar Você pode vir quando você quiser Mas o dia que você quiser ir embora Se você achar que chegou a hora Você pode fazer o que você quiser É isso aí, remoçada. João Carlos de Dorison aqui no Sertã em Festa. Nós vamos continuar a nossa festa, mas vamos lembrar o nosso telespectador Você pode assistir o programa Sertã em Festa através do nosso site www.sertãemfesta.com.br Você assiste lá e deixa um joinha pra nós que eu fico muito satisfeito Se você fizer isso, tá bom? Obrigado de coração a você que assiste o nosso programa A você que continua desde quando nós começamos aí Hoje nós estamos muito felizes, estamos muito bem acessados na internet Por causa de você, internauta de todo o Brasil, de todo o mundo Vamos trazer mais uma moda bonita demais, apaixonada com Marcelo Montenegro Diz que a gente pobre briga, vocês prestem atenção Briga não está com nada, só traz muita confusão Marinha da Penha, ele te leva para a prisão Eu já passei por isso, não quero complicação Um dia cheguei chapado e fui quebrando o fogão Ela logo revidou, jogou os pratos no chão Foi um tal de quebra-quebra Me trancaram na prisão Por isso agora eu digo, briga não está com nada A melhor coisa da vida, trata bem a sua amada Dar um beijinho na boca Ao invés de dar pancada Diz que a gente pobre briga, vocês prestem atenção Briga não está com nada, só traz muita confusão Marinha da Penha, ele te leva para a prisão Eu já passei por isso, não quero complicação Um dia cheguei chapado e fui quebrando o fogão Ela logo revidou, jogou os pratos no chão Foi um tal de quebra-quebra Me trancaram na prisão Por isso agora eu digo, briga não está com nada A melhor coisa da vida, trata bem a sua amada Dar um beijinho na boca Ao invés de dar pancada Marcelão apaixonado, esse Marcelo Montenegro canta bonito Canta apaixonado demais da conta Matando saudade mais uma vez no sertão em festa Cheguei num baile todo mundo alegre Dançando gostoso todas as canções Porque estava todo abatido Eu tinha perdido quem eu mais amei E lá no meio do salão estava Dançando bonito aquela mulher Senti vontade de falar com ela Me aproximei daquela linda flor Numa conversa percebi que ela Estava tão carente de um grande amor Contei pra ela toda a minha vida E da sua vida Ela me falou E num balo daquele forró Dançando gostoso não fiquei mais só E até hoje estou com a morena Que é minha pequena, é o meu xodó E foi no baile que eu aconsegui Minha felicidade, o meu grande amor Fiquei alegre, eita baile bom Eita baile bom, eita baile bom Dança do meu lado, eita baile bom Eita baile bom, eita baile bom Tantei pra ela toda a minha vida E da sua vida, ela me falou E num balo daquele forró Dançando gostoso não fiquei mais só E até hoje estou com a morena Que é minha pequena, é o meu xodó E foi no baile que eu aconsegui Minha felicidade, o meu grande amor Foi no baile que eu aconsegui Minha felicidade, o meu grande amor Fiquei alegre, eita baile bom Eita baile bom, eita baile bom Dança do meu lado, eita baile bom Eita baile bom, eita baile bom Fiquei alegre, eita baile bom Eita baile bom, eita baile bom Dança do meu lado, eita baile bom Eita baile bom, eita baile bom Eita baile bom Eita baile bom Eita baile bom O trabalho é bom Entrei de férias pra descansar a cabeça Eu peguei a minha besta, lotei ela de mulher Enchei o tanque e o motor a toda Prova bonita, casas novas eu queria conhecer Saí de casa na sexta-feira tardinha Convidei o Zé Gotinha pra levar um videoquê Muita cerveja, muita carne, que trem bom E pra chamar atenção tinha um tanto de mulher Mulher e cerveja Águas quentes pra nadar Alda nova é alegria, tem um toque de magia Faz a gente apaixonar, tá do jeito que sonhei Deixa a onda me levar Se não vem, não atrapalha e nem se embala A gente vai até o dia clarear Chegando lá, veja o que aconteceu A mulherada bebeu e ninguém pôde controlar Caiu na paz, caiu na paz do sufoco da folia Quando amanhecia o dia é que a gente ia deitar Que lugar lindo, que coisa maravilhosa Não pensei que Caldas Novas tinha tanto que curtir Ter outras férias porque essa não deu nada Já chamei a mulherada pra gente voltar aqui Tendo mulher e cerveja Águas quentes pra nadar Alda nova é alegria, tem um toque de magia Faz a gente apaixonar, tá do jeito que sonhei Deixa a onda me levar Se não vem, não atrapalha e nem se embala A gente vai até o dia clarear Um abraço pessoal do Bar do Carlinho Chegando lá, veja o que aconteceu A mulherada bebeu e ninguém pôde controlar Caiu na paz, no sufoco da folia Quando amanhecia o dia é que a gente ia deitar Que lugar lindo, que coisa maravilhosa Não pensei que Caldas Novas tinha tanto que curtir Ter outras férias porque essa não deu nada Já chamei a mulherada pra gente voltar aqui Tendo mulher e cerveja Águas quentes pra nadar Alda nova é alegria, tem um toque de magia Faz a gente apaixonar, tá do jeito que sonhei Deixa a onda me levar Se não vem, não atrapalha e nem se embala A gente vai até o dia clarear Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri